Muita gente que assiste o meu canal me considera uma ambientalista, mas será que eu sou mesmo? Primeiramente, feliz ano novo! Foram quase dois meses de pausa aqui no canal, a gente já está quase em fevereiro, mas eu finalmente voltei agora com as energias renovadas e terão muitos vídeos pelas próximas semanas. Mas voltando à pergunta que eu fiz inicialmente, será que eu sou ambientalista? Bom, para responder essa pergunta, vamos conceituar o que é ser ambientalista. E segundo o dicionário Aurélio, ambientalista é uma pessoa que se dedica à preservação e à conservação do meio ambiente e que denuncia crimes ecológicos. Partindo dessa primeira definição, eu poderia dizer que sim, eu me considero uma ambientalista porque eu realmente estou engajada em conservar e preservar os recursos naturais e também denunciaria sim um crime ecológico, como já o fiz. Mas o dicionário Aurélio também diz que a palavra ambientalista refere-se ao ambientalismo. E o que é o ambientalismo? Eu acredito que muitas pessoas definiriam o ambientalismo como um movimento social que defende a conservação e a preservação do meio ambiente. Mas eu não acredito que é só isso. Ao longo da história da humanidade, alguns nomes ficaram conhecidos por seu amor e proteção ao meio ambiente, como por exemplo São Francisco de Assis. Mas nesse caso a gente está falando de um indivíduo e não de um movimento. O movimento ambientalista, assim como outros movimentos sociais, como o movimento hippie, a revolução sexual e a segunda onda do feminismo, surgiram no final das guerras, nos anos 50 e 60, quando o capitalismo estava difundido em praticamente o mundo todo. Esses movimentos sociais se levantaram em oposição ao capitalismo porque eles acreditavam que o desenvolvimento provocado pelo capitalismo iam gerar muitos danos sociais e ambientais. De lá pra cá, o movimento ambientalista tem ganhado muitos adeptos, além de ter conquistado bastante espaço nas mídias e nos debates públicos. Agora, a principal característica desses movimentos sociais, que quase ninguém fala, é que eles têm a solução, eles têm a salvação. Ambientalistas não são apenas pessoas legais que querem conservar o meio ambiente. Ambientalistas são pessoas com objetivos claros, que se juntam com outras pessoas que possuem os mesmos, exatamente os mesmos objetivos, e esse grupo de pessoas julgam que, ao atingir esses objetivos, todos os problemas da sociedade serão resolvidos. A grande questão é, será que a sociedade foi consultada? Será que a sociedade quer que os problemas sejam resolvidos da maneira que esses grupos propõem? Eu certamente seria ambientalista se o ambientalismo fosse como descreve Dom Bertrand de Orleans Bragança. No seu sentido ordenado e bom, o ambientalismo consiste na preservação da natureza, a fim de propiciar uma vida saudável das plantas, dos animais e, especialmente, dos homens. Mas, hoje em dia, não é isso que é ser ambientalista. Ser ambientalista hoje requer que eu abandone minhas próprias convicções. Eu preciso cumprir uma agenda. Eu preciso ser vegana, eugenista, socialista, marxista, anticapitalista, feminista. Por isso, não. Eu não posso ser ambientalista. E eu nem preciso ser ambientalista para fazer o que eu posso pelo meio ambiente. Hoje em dia, a gente fala muito de direitos, né? A gente não fala muito de deveres, mas eu acredito de verdade que é dever de qualquer cidadão cuidar do meio ambiente. Fazer o que pode pelo meio ambiente. Além do mais, como cristã, eu entendo que o planeta foi criado por Deus para ser o meu lar. E que toda a natureza reflete a glória de Deus, a glória do Criador. E isso é mais que suficiente para eu querer me esforçar em conservar o planeta, em conservar o meu lar. Por fim, eu quero dizer para vocês que acabei levando o canal para esse tema específico de sustentabilidade. Muitos até pensam que eu sou ambientalista ou que eu sou formada nessa área. Eu não sou formada. Eu sou formada em moda. Comecei a me interessar pelo tema de sustentabilidade justamente ao perceber os impactos negativos da indústria techo no meio ambiente. E por isso, comecei a me aprofundar nesse estudo. Fiz três cursos pelo Ministério do Meio Ambiente a respeito desse assunto. Mas a questão é que, inicialmente, o foco do meu canal não era falar só de sustentabilidade. Tanto que, se vocês voltarem um pouquinho nos meus primeiros vídeos, verão que eu fiz dois vídeos sobre relacionamento. E esse ano eu pretendo voltar ao objetivo inicial desse canal, que é falar sobre vários temas. Então, esse vídeo de hoje é basicamente para preparar vocês para isso. Virão uma diversidade de assuntos esse ano aqui neste canal. E eu espero que vocês gostem dessas mudanças que eu farei. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já sabe o que fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Legenda Adriana Zanotto